Olá, um vídeo muito rápido aqui sobre Inkscape. Eu vou mostrar como dividir um objeto no Inkscape. No caso, você corta partes de um objeto. Vamos lá? Eu vou pegar aqui a figura de uma estrela, aqui eu vou fazer essa figura. Simplesmente você vai pegar a caneta Désia e vai marcar onde você quer dividir. Eu vou marcar nesse ponto aqui, vou atravessar a estrela e vou cortar nesse ponto. Cliquei, agora eu vou clicar com o botão direito do mouse. Pronto. E agora eu vou selecionar, vou pegar a ferramenta de seleção, vou selecionar, selecionei tanto a estrela quanto a linha. Agora eu venho aqui em caminho, vou em divisão, clico, veja só, agora eu posso clicar fora, repare. Agora eu já dividi minha estrela, exatamente. Aí você pode dividir mais quantas vezes você quiser. Vou marcar, cliquei com a caneta Désia, cliquei aqui com o botão esquerdo do mouse, agora eu clico com o direito. Vou agora na ferramenta de seleção, seleciono tanto a linha quanto o objeto, vou em caminho e agora venho em divisão. Novamente, dividi a estrela em mais um pedaço. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado, até o próximo.